Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, está com bastante barulho na rua, mas eu vou tentar falar próximo à câmera. Dica simples para usar essa parafusadeirinha. Gente, essa parafusadeirinha é para uso doméstico, gente, uso doméstico, é de 4,8 volts, é pequenininha para uso doméstico, é uso profissional, quem entende aí, fala, usa acima de 12 volts, aqui, tem parafusadeira de 12 volts, 12 volts ou acima, 12 volts ou acima, eles sempre falam que vai ser mais forte, de preferência que a bateria saia, encaixe, desencaixe, para você poder comprar outra bateria quando estragar, mas é outra coisa, é força, tem força, é outra coisa, essa daqui é para uso doméstico, mas você acabou de comprar a parafusadeira, o que você vai fazer? Você vai pegar a fonte dela e vai encaixar aqui, aqui atrás, aqui tem um negocinho sem caixa, encaixou, legal, ligou na tomada? De 12 a 24 horas, deixa a primeira carga de 12 a 24 horas, não fica usando antes não, deixa a primeira carga, pelo menos isso é o que o fabricante indica, de 12 a 24 horas, não pode passar de 24 horas, depois descarregou a bateria, 5 horas só carregando para carregar, tá? Só 5 horas, as outras cargas, a primeira é entre 12 e 24 horas, né? Bom, vamos aí, carregou, tudo bonitinho, vamos tirar, tirou, e agora, como é que usa? Então, aqui a gente tem o indicador de bateria, que não funciona direito, essas pequenininhas não costumam funcionar direitinho, indicador de bateria, aqui a luzinha dela, que dá uma ajudada, viu? A luzinha ajuda bem, viu? Aqui você mexe, liga a luzinha, ajuda bastante essa luzinha, viu? Mais do que eu imaginava, então, e aqui? Aqui você aperta, embaixo para parafusar, em cima para desparafusar, ó Parafusou, desparafusou, então, olha lá, parafusar, desparafusar, tá? Então, embaixo para parafusar, em cima para desparafusar, você aperta, ó, e ele muda de direção, tá? Então, olha lá, ó, parafusar, desparafusar, os bitzinhos tem o prolongador, quer usar o prolongador? Ó, é só encaixar, olha, é só encaixar aqui, ó, só encaixar, encaixou, vai escolher um bitzinho para tentar colocar um parafusinho, alguma coisa, é só puxar, se ele não sair, ó, você retira o prolongador e encaixa aqui, ó, o prolongador e vai empurrando, vai empurrando, daí ele sai, tá vendo, ó? Porque às vezes fica difícil, daí puxa o prolongador, quer colocar, quer usar o prolongador, ó, coloca o prolongador aqui, coloca o bitzinho aqui e pronto. É, o ideal é não usar o prolongador, tá? Quando der para não usar, é melhor porque ele fica mais fixo, ó, ó, porque ele fica, ó, sem o prolongador ele acaba ficando mais firme, mas o prolongador funciona também. A gente vai tirar e colocar um parafuso agora com o prolongador e depois sem o prolongador, tá? E depois a gente vai fixar um parafuso na madeira, é, é, que, que, sem, sem estar furada a madeira. Primeiro a gente vai onde está furada, tá? Onde é aqui? Eu vou achar, tem um lugar que já está furado aqui na madeira, deixa eu achar onde ele está. Aqui, ó, aqui já tem um furinho, então, no, quando tem um furinho, é, aí é facilitado, né? É, é fácil pra gente, mas depois eu vou colocar sem o furinho, ó, aí você vai encaixar esse, o bit que você vai escolher, essa pecinha aqui, ela não pode ficar com folga no parafusinho não, tá? Ó, tem que ficar bem firme, não pode ficar com folga, se virar lá e, não, não, precisa ficar bem firme, tá? Você precisa apertar bem ela pra não ficar pulando, se não vai estragando o bit dela, tá? Então, lá, vamos colocar, vamos colocar um parafusinho, ó, lembrando que aqui já tem, já tem um buraquinho, tá? Depois a gente vai tentar sem o buraquinho. Então, lembrando, aperta por aqui pra parafusar e aperta em cima para desparafusar, vamos ver? Cadê? Cadê? Vamos lá, aqui. Agora eu vou tentar mostrar mais perto pra gente ver ela desparafusando. Aí foi parafusando, né? Vamos ver, desparafusar, vamos lá. Agora eu vou desparafusar, vou apertar aqui em cima, botãozinho de cima. Pronto, botãozinho de cima, vamos lá. Pronto, legal. Agora é só puxar com a mão. Agora eu quero fazer o seguinte, agora eu quero fazer um novo buraquinho aqui entre eles, quero fazer um novo buraquinho. E daí o que acontece, eu vou tirar esse prolongador aqui, é só puxar. E vou fazer com o bit, porque daí fica mais firme. Pelo menos eu acho mais firme, né? Eu acho que fica mais firme com o bit. Então agora eu vou fazer um outro buraquinho aqui do lado desse, só que só usando ela, né? Porque não tem buraco. Então daí já, ela vai ter que fazer bastante força aí. Ela vai ter que, vamos ver, vamos ver se vai fazer, vamos lá. Então lá, agora eu vou usar o botãozinho de baixo, deixo bem firme, né? Ó, vocês vejam que forçou bastante ela, mas ela conseguiu, né? E agora para atirar, usa o botãozinho de cima e vamos lá. Para atirar e pronto. É, agora aqui, você vai trabalhar, você vai trabalhar com uso profissional, aí usa essas daqui, gente. Essa daqui, não, tá? Essa daqui, os profissionais usam, eu gosto dela particularmente, tem muita gente que usa. Mas quem entende mesmo, fala que a bateria precisa desencaixar, encaixar para você ter a possibilidade de poder, é, de poder, é, trocar a bateria quando estragar, né? Porque o que estraga geralmente é a bateria, né? A bateria realmente acaba estragando mais rápido. Eu vou colocar um parafusinho e tirar, só para a gente ver a diferença aí. E a, aqui. Essa daqui é uma, ela é uma parafusadeira bem simples, ela não tem, é, é, ajuste de torque, né? Ela não tem vários ajustes, ela é bem simples, tá? Mas é, é fantástica, na minha opinião, tá? É uma Black & Decker, Black & Decker, 12 volts, é muito importante que seja 12 volts. Tem umas aí, é, é, de 12 volts, mas, é, que são novas, eu não tive chance de testar. Mas elas são muito baratas. Não sei se funcionam bem, né? Mas são bem mais baratas que essa, inclusive, que essa já é bem barata, né? Mas vamos lá, eu vou colocar agora o, 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 essa, esse daqui ajusta aqui, né? Ajusta aqui, para, para colocar, eu vou tirar. Vou colocar o parafusinho, para a gente ver. Vamos ver. Agora é com a Black & Decker. Só curiosidade para a gente ver aí, se você é um profissional, e precisa colocar o parafusinho. Vamos ver. Ó, vocês viram? Não dá tempo nem de você pensar. De tão rápida que ela é. Agora eu vou tirar. Ó, olha aí, gente. Não, não dá para se comparar, né? É, 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 é outra história, né? É outra história, realmente, essa, 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 essa da Black & Decker aqui é, é, é outra história. E várias outras aí, de 12 volts. O segredo é ter, é ser 12 volts, tá, gente? É 12 volts, ela vai, pelo menos é quem entende aí me falou. Ele falou, procura de 12 volts com a bateria que encaixa e desencaixa, com regulagem de torque, e daí é outra história, né? E, mas funciona bem. Para, para, é, doméstico, uso doméstico, ela funciona bem, e é bem barata essa daqui também, né? Então é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos, e até mais!